Bem, sou Marcelo Ribeiro de Araújo, sou aqui no Sebrae Pará, tivemos a honra e o prazer aqui de ter o Nelson Gonçalves fazendo uma apresentação belíssima na noite de hoje aqui no município de Itucuruí, para um grupo de empresários que está no processo de promoção comercial, então o evento surgiu, veio na verdade, para deixar a galera um pouco mais animada, entusiasmada, ele trouxe vários exemplos de situações que com certeza o cliente, que é o nosso empresário, vai aplicar no seu dia a dia, então parabéns aí pela noite, foi fantástico, o tempo passou que foi muito rápido, então parabéns aí Nelson pelo trabalho que você fez aqui e por mim.